E o presidente Jair Bolsonaro já está em São Paulo para a cirurgia que, como a gente acabou de ver, será feita amanhã. Otimista! É como está o presidente em relação à cirurgia. Há dois dias eu estou observando fielmente que os médicos passaram para mim. Se Deus quiser, correrá tudo bem. Jair Bolsonaro vai ser operado neste hospital recém-inaugurado na Zona Sul de São Paulo. A cirurgia deste domingo será a quarta desde que ele levou uma facada durante um ato de campanha em juiz de fora no dia 6 de setembro do ano passado. Como nas últimas duas operações, o responsável será o cirurgião Antônio Luiz Macedo, que só tem elogios ao presidente. Ele é um indivíduo extremamente positivo e corajoso. Ele não demonstra que está preocupado, que está cansado, que está com medo. A cirurgia é considerada de grau médio, requer anestesia geral e deve durar cerca de duas horas. A hérnia incisional aparece por uma falha de cicatrização em cortes anteriores. Parte do tecido gorduroso ou de vísceras, como alças do intestino, podem passar por essa falha e sair da cavidade abdominal. Na cirurgia, o conteúdo é devolvido para a área do abdômen e a falha é costurada. Para reforçar, é colocada uma tela de material sintético. É um tecido que sai para fora que ele não deveria sair, ele deveria estar dentro do abdômen. Então, quando ele sai, ele machuca os tecidos em volta e gera alguma dor. A previsão é que o presidente fique aqui no hospital em São Paulo até a próxima quarta-feira. Mas a recuperação deve levar cerca de 10 dias. Neste período, Jair Bolsonaro vai usar uma faixa de compressão para proteger o abdômen e está proibido de fazer exercícios físicos. Ele não terá de deixar de participar de reuniões e eventos, mas vai precisar diminuir o ritmo de trabalho. A recuperação deve ser uma recuperação relativamente boa e rápida, uma vez que ele está com um estado de saúde muito bom. A recuperação do abdômen e o 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 abdômen.